18 de fevereiro de 2021, estou aqui mais uma vez aqui no chalé da ferrovia, começaram as obras de restauração, né? Infelizmente que não vai mais servir para a ferrovia, né? O estado adquiriu essa linda edificação para ser a Secretaria de Cultura do estado. Aqui vai ser a sede, ao lado já fizeram um anexo para interligar com esse histórico prédio, né? Uma pena, uma pena que eu digo não por ter no lado de ser restaurado, mas sim pelo uso, né? Foi 150 anos de uso pela ferrovia. Aqui ainda estamos fazendo a retirada ainda do resto do material que era do acervo do museu, né? Está sendo encaixotado aqui, sendo levado para o Vila das Flores e em Maracanãor, para ficar guardado nas dependências do metrófono, enquanto se finaliza o local exato onde vai ser o museu aqui, junto com a Pinacoteca e a Escola das Artes, né? Promessa do estado de concretizar relacionado ao museu do trem. É uma luta que há bastante tempo, né? Desde a privatização da Refesa, esse material não tem local fixo. E mais uma vez, né? Estamos aqui na luta. Fazer o quê, né? Cultura em nosso país é zero, né? Infelizmente. Aqui. Os arquivos da antiga Refesa, né? CBT1. Está sendo encaixotado. E pronto. E acabou-se. Acabou-se. O que tinha de chalé, que a gente falava tanto no chalé. Gostei muito aqui. Três anos que eu passei pela aqui. Aqui, aqui era a mapoteca, né? Que guardava documentos mais nobres. Essas estantes já estão esvaziadas já. Viu? E aí, estamos vendo aí a mudança do material. Viu? Uma pena, uma pena. Aqui foi o alto... A alta administração da ferrovia, né? Foi aqui o chalé. Eu, como visitante, né? Filho de ferroviário. Gosto muito de... De... Pesquisar, de... De guardar as lembranças. Eu sou muito... Assim, gosto muito. Não posso dizer que sou um pesquisador, né? Mas... Eu faço a minha parte, né? Aqui eu já... Separei muito o material que ia para descarte, né? Ficou aqui. Nós vamos levar... Aqui ficavam os arquivos. Os arquivos do funcionário. Que foi levado para o DENIT. Lá, ainda, se as famílias quiserem fazer pesquisa sobre seus familiares, Vai ter que se deslocar até as Cajazeiras. É... Em Messejana. Vizinho é a sede da Polícia Rodoviária Federal. E lá vocês vão ter que procurar o setor que cuida de documentos da ferrovia, Lá dentro do DENIT. É... Que no passado, todo mundo procurava esse local aqui, né? Como... Como sede, né? Do que era da ferrovia, né? Infelizmente... Acabou. Acabou, acabou, acabou. Daqui a um ano ou dois, quem sabe, quando estiver tudo reformado, O povo vai visitar, mas não vai ver muito contexto do tempo da ferrovia, não. Viu o quê? Muita coisa foi modificada, além da conta. Aqui estão... Os trabalhadores já começaram os trabalhos. Até antes mesmo da gente tirar o material completo, né? O vexame do Estado. O Estado está... Está junto com o consórcio que está fazendo as obras. Está pressionando o mais rápido possível que seja desocupado de tudo, tudo, tudo. Aqui, né? Para a gente... Para eles fazerem o serviço deles, né? Assim, em relação... Em relação a... A obra, né?